O meu desafio aqui hoje é grande, mas eu acho que vocês vão ficar surpresos, porque talvez eu mostre uma das ações mais econômicas que impactam no infarto agudo. Vou deixar para o final essa surpresa. Para muitos pode parecer uma coisa antipática, mas eu acho que vai ser bastante interessante. Então, tabagismo em síndrome coronariana aguda, tamanho do fator de risco. Pode passar a perguntinha? Essa perguntinha aqui é para vocês responderem. O tabagismo pode induzir eventos cardiovasculares por vários mecanismos. Na sua opinião, qual desses seriam os mais relevantes no infarto agudo do miocárdio? Diminuição da oferta de oxigênio, alteração da função endotelial e aumento da atividade plaquetária, liberação de radicais livres e oxidação das lipoproteínas, ou aumento da resistência à insulina. Então, relacionado ao infarto agudo, diante da patogênese, o que o tabagismo pode causar, especificamente em relação ao infarto agudo, qual desses mecanismos seriam os mais relevantes? Podem responder. Perfeito. Eu não vou nem dar aula, mas vou embora. Mas vamos lá. Então, realmente, o papel do tabagismo na patogênese de eventos cardiovasculares, ele é amplo, ele é múltiplo, ele causa a disfunção endotelial, ele aumenta a tomba de sinicidade sanguínea, tanto por uma ação local, quanto pela influência até na formação de fibrinogênio. Ele é multifatorial. Aumento da atividade inflamatória, modificação do processo oxidativo. Então, em função da grandeza dos aspectos que envolvem o tabagismo, ele é capaz de, mesmo passivamente, tanto ativamente quanto passivamente, ter uma relação direta e estreita com a doença coronariana, seja aguda, seja no processo crônico de aterosclerose precoce, em quem tem a doença estabelecida. Então, avaliando especificamente a função, a alteração da vasodilatação endotelial, a gente tem um estudo, esse é um estudo bastante interessante, onde você tem aqui a avaliação do fluxo da coronária em não fumantes com artérias normais, com cateterismo normal, e não fumantes com irregularidades, e são irregularidades mesmo, eram excluídos da amostra pacientes que tinham lesão acima de 30%. E você, em essa condição de fluxo, é indivíduos, então, não fumantes. E quando você faz a mesma avaliação, através de provocação com papaverina, e avalia o fluxo, a vasodilatação, você observa que em fumantes, mesmo com coronárias normais, ou naqueles com doença, uma diminuição significativa do fluxo, mostrando já uma alteração da sua função endotelial. Então, isso realmente explica por que o tabagismo é o maior fator de risco para infarto agudo em indivíduos jovens, homens, mulheres, e principalmente mulheres antes da menopausa. Então, na China, é responsável por, como na China quase a maior parte dos homens fumam, a prevalência chega a ser 60%, 75% dos indivíduos que infartam antes dos 40 anos são fumantes. Então, a prevalência como fator de risco isolado em indivíduos jovens é determinante em função dessas alterações que a gente está apresentando. Então, nesse trabalho também interessante, com mais de mil pacientes que tinham dor precordial, o estudo foi feito em pacientes que tinham dor precordial e tinham coronárias normais. Cerca de 112 desses pacientes eram fumantes. O que esse estudo mostrou? Também um estudo de provocação, utilizando a acetilcolina e depois a nitroglicerina, avaliou que em fumantes a disfunção endotelial era muito mais significativa que em outros pacientes que também tinham dor precordial, ou seja, mostrando que também já existia uma disfunção endotelial por outros motivos, mas que em o fato de serem fumantes, esse agravo dessa disfunção endotelial era mais significativo, mostrando a importância do fator como um agressor independente das outras condições de risco. Como já foi mencionado aqui, até de uma forma positiva, que o exercício físico produz, melhora a produção de óxido nítrico, o tabagismo piora essa condição e tem uma relação estreita com a concentração de monóxido de carbono. Então, nós sabemos que os fumantes têm uma concentração de óxido nítrico menor e isso, obviamente, interfere na sua função endotelial, causando, então, provocando os riscos já mencionados. E com relação à trombogenicidade, o fator tissular está presente nas placas ateroscleróticas e pode participar, com certeza, do processo de trombose. Então, o fator tissular foi avaliado, um acréscimo na produção desse fator 10A e, nesse estudo de estimulação, que se observou, esse era o valor do fator tissular em fumantes antes de fumarem dois cigarros. Após fumarem dois cigarros, a provocação mostrando, ou seja, um incremento de risco numa situação em que já está aumentada, como o cigarro tem um efeito agudo provocativo no sentido de agravar uma condição pré-existente já ruim. E outro fator relevante é como ele contribui na presença de outros fatores para o agravar a condição da saúde. Então, quando você tem aqui os fatores de risco isolado, você tem a taxa por mil eventos por habitante, você tem 54 tendo qualquer uma dessas condições isoladas. Quando você tem o tabagismo com hipertensão ou colesterol elevado, essa taxa já vai para 103. Diferente quando você tem a hipertensão e o colesterol associado. E quando você tem os três fatores de risco, essa condição é agravada de forma intensa. Então, eu costumo dizer que tratar tabagismo é uma coisa negligenciada por boa parte dos médicos, principalmente por dificuldades técnicas da abordagem, medo, receio e também porque tabagismo, não há muito tempo atrás, era considerado um hábito, um estilo de vida e não uma doença. Então, em função de todas as características, por parte dos médicos, fica só aquela ressalva para de fumar e tipo assim, não vou te fazer nada para eu te ajudar, mas você tem que parar de fumar. Então, esse tipo de recomendação. No momento atual, o Brasil vivendo um momento de lei antifumo e uma série de medidas estratégicas importantes, eu diria para vocês que essa orientação desse de fumar é absolutamente inócua. Por quê? Porque nós estamos diante de uma população de fumantes com alto grau de dependência. Então, a possibilidade dele conseguir fazer isso por conta própria, eu diria que é quase nula. Então, a necessidade de entender o tabagismo como doença e abordá-lo especificamente, também digo para vocês, é impossível numa consulta cardiológica, você tendo que tratar pressão alta, tratar colesterol, imaginar que você possa fazer uma intervenção eficaz sobre o tabagismo, assim como um programa de reabilitação eficiente para um paciente. E são coisas específicas e acredito eu que para um programa ter resultado satisfatório e esperado, há necessidade de uma abordagem específica, profissional e adequada para que realmente se tenha êxito naquilo que se está perseguindo, que é a cessação e o abandono completo do tabaco, principalmente depois de um evento cardiovascular. Bom, isso já é conhecido que quanto maior o consumo do cigarro, maior o risco. E longe de dizer que quatro cigarros é seguro por dia, tá? Não sei de onde vem essa recomendação, antigamente, acho que é por incapacidade de ajudar os pacientes a pararem de fumar, os médicos falavam, ah, fuma quatro que quatro pode, é que nem grávida também, fuma quatro que quatro pode. Não pode, nada é igual a não fumar. E aí tem a ver com qual o método que o paciente vai usar, utilizar e você vai prescrever para que de fato você consiga a cessação plena, que esse é o objetivo maior sempre. Redução, nada mais é que um passo antes da parada. Se há redução sem parada, o ganho não é o mesmo, o ganho não é total. E sem contar que o paciente corre o risco de, no momento de qualquer situação de estresse, ansiedade, ele recuperar o seu consumo novamente e sair daquela condição e perder uma janela de oportunidade que foi a própria internação e aquele período de redução. Então, redução só é válida quando o objetivo maior é chegar à cessação plena. Muito bem. E quando a doença, aqui você, outra coisa importante, o paciente teve evento cardiovascular, parou de fumar na internação, que a maior parte para de fumar durante a internação, até porque existem leis que colocam isso. E o paciente na fase aguda do infarto, ele é tratado por outras razões, com outros medicamentos. Muitas vezes ele até consegue superar na fase aguda do infarto aquela fissura, que o paciente às vezes não tem. Alguns têm e há necessidade de medicação e a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Mas uma boa parte nem lembra que foi fumante, mas ele pisou na rua. A primeira coisa que ele faz é fumar. É inacreditável isso. A gente tem um ambulatório pós-alta e a gente faz a monoximetria. E o que é pior? Ele mente. Ele vai mentir. Você fumou? Não, não fumei. Não, mas veja bem, o seu monóxido deu 10. Monoximetria faz parte do tratamento do tabagismo. Não tem como você tratar um fumante sem fazer monoximetria. Você trata um gordo sem pesar na balança? Não. Você trata o diabetes sem medir a glicemia? Então, é uma ferramenta de trabalho. Quem está pensando em fazer alguma coisa para tratar tabagismo, precisa ter o instrumento adequado, que é o monoxímetro, que avalia o consumo de cigarros através do ar expirado, que você dosa o monóxido de carbono. Então, o que eu quero dizer? Um paciente que teve um infarto agudo, ele vai mentir para ele mesmo que está fumando e muito mais para o médico. Então, não se iludam. Então, quando você faz a monoximetria, que nós fazemos no ambulatório, aí você fala, não, o seu monóxido é alto, eu sei que é difícil. Aí você, claro que você vai acolher o paciente, não dá bordoada. Ele não quer tomar bordoada. Ele só voltou a fumar por causa da fissura. Ele fala, doutor, eu achava que era só um trago, mas eu fiquei tão nervoso. Sabe o que eles falam? Eles falam assim, doutor, eu fiquei tão nervoso, com tanta vontade de fumar, que se eu não fumasse, ia me dar outro infarto. Eles falam assim. E eles acreditam nisso, porque a sensação, a síndrome de abstinência é cruel. O indivíduo tem taquicardia, o indivíduo tem sudorese, o indivíduo tem irritabilidade, tem vontade de matar alguém. Então, ele acha que se ele fumar, vai ser melhor ele se acalmar do que ele passar por isso. Ele vem com essa crença. É uma crença, não. É uma verdade. Então, cabe a você dizer que tem outras formas de você tratar isso, diminuir a abstinência, sem que ele tenha um novo infarto, e prevenindo efetivamente o outro infarto, que é parando de fumar. Então, isso acontece. E qual a importância dele parar? Então, se você for ver, esses estudos são estudos da década de 90, nos anos 2000, onde estavam surgindo as estatinas. Eu sou mais ou menos dessa época. Então, as estatinas, esse estudo foi feito com alovastatina, que nem tem mais no mercado, o Mevacor. A alovastatina, e os estudos eram para avaliar se os remédios de colesterol diminuíam a progressão das placas de aterosclerose. Esses eram os estudos de Coqueluche da época. E aqui foi avaliado subgrupos, você tinha pacientes não fumantes e pacientes fumantes, e você avaliava a progressão de lesão e a formação de novas lesões. É evidente que esse estudo comprovou, como outros, todos que foram na mesma linha, que os pacientes que são fumantes, a progressão da doença, a formação de novas lesões, ela é evidente. Então, mostrando aqui, o tabaco, ele atua tanto na fase aguda do infarto, como um grande desencadeador do evento agudo, como também ele promove a progressão da doença para novos eventos futuros. Bom, e aí? Vamos fazer o povo parar de fumar, né? Bom, ele está internado, está no hospital, está querendo sair de alta, porque geralmente é assim que a manifestação... Como você reconhece um fumante em abstinência dentro de uma unidade coronariana? Doutora, eu quero ir embora, já estou bem, eu quero ir embora. Não é assim? Então, obviamente, esse paciente vai ter que ser medicado. Como? Não existem estudos... O que funciona agudamente para a abstinência? Dos três medicamentos que a gente tem para tratar a síndrome de abstinência. Repositor de nicotina, seriam os adesivos e a goma. Você tem a varinicline e a bupropiona. A varinicline e bupropiona demoram no mínimo de sete a dez dias para fazer efeito. Então, agudamente, eu não esperaria nenhum efeito na fase aguda que pudesse ajudar o meu paciente a tratar o síndrome de abstinência agudamente. O que sobe? Reposição de nicotina. Bom, você vai ver a bula, é contraindicado para o paciente nos primeiros 15 dias de infarto. Então, o que a gente tem de evidência? Prática clínica isolada. Aí você tem a prática clínica, imagina... E na prática clínica as pessoas usam com bom senso, com parcimônia. A ideia é que a gente até pudesse fazer um protocolo. O doutor Nicolau até veio nos procurar. Estou esperando a orientana dele me procurar até hoje, ela não voltou. Mas, enfim, a ideia é que se faça, se possa fazer um protocolo para avaliar, de fato, através do comitê de ética, com grupo controle, avaliando parâmetros bem objetivos, com pressão arterial. Ou seja, monitorando adequadamente para ver, até para a gente poder fazer uma indicação. Quanto que eu vou usar de reposição de nicotina? É melhor usar o PET? É melhor usar a goma? Que dose? Então, acho que falta e é necessário um estudo para ter essa resposta. Para aqueles pacientes que você identifica, que têm sintoma agudo, que usam o benzazepine. Porque nas unidades coronárias existem protocolos que você usa medicamentos de ação central para ajudar o paciente a dormir, para acalmar. Muitas vezes isso não é suficiente para tratar a abstinência. Então, naqueles casos em que é necessário, você poderia usar. E essa questão ainda precisa ser respondida através de um estudo controlado, que não existe ainda com o repositor de nicotina. E as outras drogas no pós-alta. Muito bem, o paciente teve alta, ele ficou sem fumaça, acha que está tudo bem. O que vamos fazer? Então, estudos imediatamente com bupropiona existem, mostram que é melhor que placebo. Agora, o mais importante de tudo é o paciente ser acompanhado. E dentro dessa mesma dinâmica, ou seja, se você prescreve o remédio e não acompanha, se ele não vai para o ambulatório especificamente fazer o segmento, boa parte dos pacientes voltam a fumar. Então, essa é a grande questão. É a manutenção. Por quê? Porque com doença coronariana, o tabagismo por si só já tem uma frequência maior de quadros depressivos associados, de ansiedade associada. Se ele tem a doença coronariana, a prevalência dessas alterações ainda é maior. Então, é muito provavelmente, esse paciente tem que ser seguido, porque não é só o aspecto do parar de fumar. Remédio para parar de fumar trata sintomas de abstinência, mas parar de fumar é um processo adaptativo mais médio e longo prazo. Como é que eu estou? Estou deprimido ou não estou? É fatal, o indivíduo vai deprimir, por mais que ele saiba que o cigarro não é bom, ele vai voltar a fumar. A nicotina alivia o estresse dele em sete segundos, de forma muito eficiente. Então, tem outros aspectos que, de fato, vão prevenir a recaída, que não são contemplados, inclusive, pela medicação anti-tabaco. Vocês vão ver aqui através do slide que eu vou mostrar. Então, tratar o tabagismo é uma coisa mais complexa. É tratar a abstinência, mas é manter e avaliar o paciente se ele fica bem, do ponto de vista emocional, porque é isso que vai garantir que ele não volte a fumar e que ele retome a vida. Como é o que vai garantir que ele se sinta dentro de um programa de condicionamento físico, de um programa de alimentação, que tudo envolve o aspecto emocional. E para parar de fumar isso é fundamental. Então, esse estudo avaliou o uso da vareniclina em pacientes hospitalizados com infarto agudo do miocardio. Exatamente porque essa questão, só cerca de 30% nas estatísticas americanas e canadenses dos pacientes que infartam e são fumantes, conseguem ficar sem fumar. A grande maioria recai, né? Bom, está dando para ver aqui? Um estudo longo envolveu quase 40 centros. Do total de pacientes, foram todos que tiveram infarto agudo, depois dos critérios de elegibilidade, foram ficando com os fumantes, que foram 302 e 150 caiu para o braço da vareniclina e 151 para o braço de placebo. Um estudo randomizado. Basicamente, isso aqui era no pós-alta, ou seja, no dia que o paciente fosse ter alta, ele recebia a primeira dose do medicamento. O medicamento foi utilizado ou do placebo por 12 semanas, mas o follow-up foi feito até 24 semanas. Em termos de comparação de eficácia, efeito colateral, efeito colateral da vareniclina é o mesmo que a gente tem na prática clínica, que são efeitos digestivos. Que foi o mais reportado. E alteração de sono. Do ponto de vista cardiovascular, não houve eventos maiores em nenhum dos dois grupos em relação ao uso da própria medicação de segurança, ou seja, mostrando o perfil de segurança adequado da medicação. Agora, o mais interessante. Quando a gente pega, e isso é o esperado mesmo, quando você pega a taxa de prevalência de abstinência nos últimos sete dias. O que é isso? Os protocolos de vareniclina são sempre assim. Você é obrigado a perguntar? Eu sei que eu já participei de quatro. Se o paciente fumou nos últimos sete dias. Então, essa é a pergunta. Você fumou nos últimos sete dias? Se ele fala, ele pode estar três meses sem fumar, mas você tem que perguntar, porque às vezes ele pode ter tido um lapso. Ele estava três meses sem fumar, mas há três dias ele fumou um cigarro. Então, ele não tem essa prevalência dos últimos sete dias. Então, essa taxa, na última semana você fumou, nos últimos sete dias. No grupo vareniclina, com quatro semanas foi 60%. Com três meses, 57%. Sempre significativo em relação ao placebo, mostrando que realmente usar a medicação promove uma taxa de abstinência maior, mesmo num paciente motivado como esse, que acabou de ter um infarto agudo em relação a não fumar. Então, para você ver que só motivação não é tudo. Bom, e na abstinência contínua, você tem, então, com quatro semanas, 52%, com 12 semanas, 44% no grupo vareniclina e com 24 semanas, 35%. Lembrando que a droga é usada até a 12ª semana. Depois faz parte do follow-up. Você vê, então, no correr do período, uma redução da taxa de cessação, na medida que o tempo passa, mas sempre mostrando que o grupo que é medicado tem uma taxa melhor do que o grupo que é placebo. E, avaliando só a redução do consumo, então, a gente também observa que em algumas vezes a vareniclina foi positiva, mas com 24 semanas, ainda assim também, quem não para de fumar, de alguma forma, passa a fumar menos. Mas, como a gente viu, isso não é suficiente. Se a gente for pegar esse valor, então, mostra claramente que é melhor você orientar, medicar o paciente e tratá-lo. É seguro tratar que você vai ter uma taxa melhor do que você não tratar o paciente. Agora, esse resultado, para a gente, para a nossa prática clínica, prática ambulatorial, pode ser melhorado em muito. Porque, se eu estudo um protocolo fechado, na prática clínica, como eu falei, a gente tem a possibilidade de usar a medicação anti-tabaco associada à medicação para estabilizar o humor, que aí entram antidepressivos, medicamentos ansiolíticos, tudo isso faz parte do contexto. E isso realmente modifica a taxa de sucesso do paciente, você poder tratar ele de forma global. Então, eu acho que esses resultados podem, de fato, ser otimizados, levando em consideração a possibilidade de você usar a medicação de tabaco na fase de três meses. Mas o acompanhamento para avaliar quadros depressivos associados, quadros de ansiedade, que são o que levam as pessoas a voltar a fumar na medida que o tempo passa. Um programa de atividade física, idealmente, eu diria que, se sou tabagismo, vai fazer exercício. Porque, realmente, é o melhor antidepressivo ansiolítico que a gente pode prescrever em termos de saúde. E outra questão que sempre, também, vira e mexe, os meios de comunicação divulgam, deixa os cardiologistas até inseguros, contra a segurança de usar essa medicação, mesmo em pacientes, não na fase aguda do infarto, mas até em doentes crônicos, né? Tendo hipertensão arterial, doença coronariana. A gente sabe que a medicação é absolutamente segura. Então, no nosso estudo unicêntrico, lá do Incor, com 900 pacientes, nós temos um ambulatório que, realmente, tem uma experiência muito boa, com um volume de pacientes muito grande, com todos os regimes terapêuticos. Nós somos os precursores da combinação de fármacos. Bupropiona com vareniclina, bupropiona com vareniclina e antidepressivo, bupropiona com reposição de nicotina associada, porque a gente quer que o paciente pare de fumar. Porque a gente sabe que ele não para de fumar, não porque ele não quer. Porque ele não consegue vencer a abstinência. E quanto mais você puder ajudá-lo, mais chances ele vai ter de conseguir. Então, a gente é do remédio mesmo. Então, associamos e somos agressivos com os da medicação. O que esse estudo mostrou? Avaliando a pressão arterial na fase zero, antes dele começar a medicação, e subsequente, com 15 dias, 30 dias e 45 dias, esse pessoal tomando medicação em alta dose, o que aconteceu? O monóxido de carbono caiu, a pressão arterial não modificou, nem a frequência cardíaca. Em todos os regimes terapêuticos associados ou em monoterapia, reposição de nicotina ou não. Então, mostra claramente que do ponto de vista cardiovascular, tratando uma população de risco, que são pacientes do ambulatório, do INCOR, com N doenças, o estudo está, vocês depois podem acessar, está no meu site também, no deixadodefumar.com.br, tem as publicações. Esse estudo está lá, depois vocês têm a oportunidade de ler na Êntrica, que o tempo aqui é curto. E para vocês entenderem que a medicação é segura, não tenham medo de prescrever, ajudem seus pacientes a parar de fumar. E outro dado importante, que o tabagismo, não só na sua condição de ativo, ele é importante, mas na condição de passivo. Então, eu trouxe aqui um dado que eu diria que é a grande economia do dia, mostrando o impacto da lei antifumo no estado de São Paulo. Então, quando a lei foi implantada lá em 2009, eu tive a oportunidade de defendê-la lá na Assembleia Legislativa, contra um monte de gente que foi contratada da indústria do tabaco para avaiar. Então, a gente foi até avaiado, falava, mas era avaiado. E eu até mostrei esse slide de disfunção endotelial, mostrando que os fumantes, não fumantes, quando você tinha, você tem aqui o não fumante e o fumante. Quando você tem um indivíduo exposto, as pós-exposição aguda, você tem uma disfunção endotelial que perdura até por 12 horas. 12 horas você tem alteração, só porque você ficou fumando lá a fumacinha do outro, você tem uma alteração que ela perdura por 12 horas. E isso seria o motivo e o vilão da necessidade de você ter ambientes livres da fumaça de cigarro. Então, em função da implantação da lei no estado de São Paulo, que foi em 2009, nós fizemos um projeto de pesquisa com o apoio da Secretaria da Saúde, onde nós iríamos avaliar, no primeiro momento, avaliar se, de fato, a lei estava sendo cumprida, através da medida do monóxido de carbono nos ambientes antes e depois da lei, três meses depois da lei. E depois, no segundo momento, avaliar se isso impactar na mora e mortalidade por doença cardiovascular na cidade de São Paulo. Porque os trabalhos mostravam que a expectativa era de redução de 10% a 30% em mora e mortalidade em um período de três a seis meses, em função de implantações de outros locais que já tinham implantado leis semelhantes. Então, nós fizemos esse projeto de lei. A primeira parte do projeto foi concluída aqui. Então, a gente avaliou. Isso aqui é bar, restaurante, casa noturna e todos os ambientes. Você tem aqui. A gente fazia a medida do monóxido na entrada do bar, que seria a parte aberta. Naqueles que tinham todo, que é o semifechado, que a gente chama aqui, esse gráficozinho aqui, beijinho. Esse aqui é a parte aberta. E a parte azul é o ambiente, dentro do ambiente, a parte fechada de bar, restaurante e casas noturnas. Esse mais alto aqui era a casa noturna. Então, você tem a média de monóxido. E, depois de três meses, a gente voltou nos locais e mediu o monóxido, mostrando que houve uma equalização e o monóxido de carbono reduziu de forma significativa, em torno de uma parte por milhão, menor até do que o monóxido de carbono da rua, que a gente tinha a medida da CETESB também desses locais. E que, olha que interessante, você tem aqui, antes da lei, a medida de monóxido em fumantes e não fumantes, em garçons, trabalhadores. E aqueles que permaneciam fumantes, mesmo continuando fumando depois da lei, reduziu o valor de monóxido, mostrando que ele era prejudicado duas vezes, pelo fato de ser fumante ativo e pelo fato de fumar a fumaça dos outros. Então, isso realmente mostrou uma redução significativa. E aí, eu peguei a doutora Tânia Maria Ogal, também médica aqui do Sírio, Tânia, você vai fazer essa tese aqui. Ela torceu o nariz, falou, meu Deus, você não tem outra tese para me dar? Não, eu falei, não, é essa aqui que vai ser sua. Ela concluiu a tese dela, de forma brilhante, mérito todo dela. Ela fez uma análise estatística, procurou várias pessoas, deu um trabalho danado para fazer isso aqui. Mas, enfim, através desse gráfico, que é um estudo inovador no mundo, nenhum trabalho teve o cuidado de fazer todas essas variáveis. Por quê? Porque é um estudo ecológico. Você vai falar, como é que uma lei numa cidade de 10 milhões de pessoas, você vai provar que foi a lei que reduziu alguma coisa? É uma coisa, é um trabalho gigantesco. Mas nós fizemos, fomos na CETESB, conseguimos os dados da CETESB, poluentes durante todo esse período, umidade do ar, encontramos um estatístico que fazia tudo junto, que chama essa metodologia Arima Max, e o estudo está aqui. Então, o que é importante desse estudo? Aqui você tem, então, a previsão, esse modelo, ele leva em consideração sazonalidade, leva em consideração umidade do ar, temperatura, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, que são as variáveis importantes, e material particular. Então, esse ele faz a previsão, isso aqui é a previsão de eventos, durante mês a mês, antes da lei antifumo, esse traço aqui é a lei antifumo. E essa linha vermelha é o que de fato ocorre, os casos observados. Percebam que, a todo momento, elas ficam se cruzando, e essas linhas de baixo pontilhado é um intervalo de confiança. Muito bem, elas se cruzam a todo momento, o que é observado, o que é esperado, mostrando que existe uma compatibilidade nas duas coisas. Aí tem o evento índex, que é a lei antifumo, a partir de agosto de 2009. Muito bem, aquela curva que era esperada, que era o azul, agora está em verde, para vocês verem a diferença, e a vermelha é o caso observado. Então, as curvas se distanciaram, de forma significativa. Isso, em termos de mortalidade, correspondeu a 571 mortes, a menos por infarto do miocárdio, após 10 meses de implantação da lei. E redução de infarto agudo, 142. Só não foi maior a redução de infarto agudo, por quê? Porque o dado da internação é do SUS, não temos o dado da saúde suplementar, mas o dado de mortalidade é do PROAIM, é global. Então, você pega tanto pacientes do SUS, quanto pacientes da saúde suplementar. Então, eu diria que é uma lei que, de fato, poupou a vida de 571 pessoas, de forma objetiva, clara, com um dado bastante significativo do ponto de vista de metodologia, e que dá todo o respaldo para você entender por que uma lei como essa é importante ser cumprida. Então, eu queria agradecer e encerrar. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.